Então, por falar em burrinho demais, esta semana apareceu mais um gênio aí, ah, eu vou lá derrubar o Olavo de Carvalho, vou batabá. Publicou um artigo, tal de Gustavo Moreira, publicou um artigo chamado Imposturas de Olavo de Carvalho. Onde ele pega um pedacinho de um programa, note bem, ninguém escreve um negócio pra contestar um livro meu, uma tese minha, nada. Pega três minutos de programa, né, e daí escreve cem laudas sobre o negócio, né. Quer dizer, isso é fantástico, já viu assim, a reputação do Filó, ser julgada não pelas suas obras, mas por uma coisinha que ele falou no programa de rádio, meu Deus do céu, como é que só no Brasil acontece um treco desse? Então, olha, o que o sujeito falou em três minutos no programa de rádio, você responde em outros três minutos no programa de rádio e pronto, acabou. Agora o sujeito pega aqui e diz, ah, vai fazer um estudo profundo, né, onde eu estava dizendo ali que este negócio, vamos dizer, de colocar a comunidade negra como vítima da perseguição europeia, branca, etc., etc., é uma coisa absolutamente desproporcional, porque houve muito mais escravidão no mundo árabe, tá certo? E, mais ainda, negros e mestiços estiveram entre os grandes proprietários e traficantes de escravos desde o início, muito antes do europeu chegar na Europa, tá certo? Então, eu estava falando da desproporção entre o tráfico negreiro no mundo árabe, na própria África e no mundo ocidental, dizendo que durante muito tempo só se falou a respeito deste, esquecendo o outro e perdendo, portanto, o senso das proporções. O rapaz ficou brabíssimo e escreveu um artigo aqui, Imposturas de Olavo de Carvalho. Então, ele pega as autoridades na matéria e faz um artigo praticamente constituído só de citações das autoridades, que ele aqui transcreve, né? Transcreve não, põe lá uma cópia fotostática dos trechos, né? Provando que, segundo esses estudiosos, eu estou completamente errado, eu distorci tudo, eu exagerei o tráfico islâmico, né? Tudo porque, no fundo, eu sou um racista filha da puta, evidentemente, quem não sabe, né? Então, só que quando você vai ver quem são essas autoridades, é o seguinte, ele não cita nem um livro sobre o tráfico islâmico. Ele só cita livros sobre o tráfico ocidental. Digo, meu filho, como é que lendo um livro sobre o tráfico ocidental, se tira conclusões sobre o tráfico muçulmano? Que mágica é essa, né? Segundo lugar, a bibliografia dele, a mais atual, a mais atual é a do Alberto Costa e Silva, Amanílio e o Libão, que é um livro publicado em 2002. O livro do Alberto Costa e Silva é uma obra-prima, eu mesmo recomendei. Só que é o seguinte, ele só trata do tráfico ocidental. No primeiro volume, que se chama Espada e a Lança, ele menciona, assim, em duas páginas, de um livro de 700, ele menciona o tráfico islâmico de passagem, mas esse não é o assunto do livro. Então, tu fala, quantos livros você leu sobre o assunto do tráfico islâmico, Gustavo Moreira? Resposta, nenhum. Nenhum. Tu está chutando, meu filho. E as suas informações estão totalmente desatualizadas, porque esses especialistas que você cita, além de não tratarem do assunto, veja, por exemplo, Alberto Urrani. Alberto Urrani é um excelente historiador, besta reputado, sabe o seguinte, Alberto Urrani morreu em 93. Ele não pode ter lido tudo o que se descobriu depois a respeito, que é uma coisa muito impressionante, daqui a pouco eu vou mostrar a vocês. Outros ele pega são doutrinários marxistas, como o Perry Anderson, ou um simples apologista da Revolução Islâmica, como Amin Maluf. Quer dizer, primeiro não são especialistas na matéria. Segundo aqueles que são, como por exemplo Manolo Florentino, estudioso brasileiro, muito sério. Só que é o seguinte, ele só estuda o tráfico brasileiro. Vejam lá a bibliografia dele, vejam os trabalhos dele. São trabalhos muito bons, por exemplo, comparando o tráfico na Bahia e em São Paulo. Digo, mas escuta, como é que você estudou na Bahia e em São Paulo? Você vai saber o que estava se passando na Zâmbia, na Serra Leoa. É impossível, meu filho. Então você tem que procurar, se você quer falar do assunto, vai procurar a bibliografia sobre o assunto, não sobre um outro assunto parecido. Então aqui, vou dar algumas, aliás, toda a bibliografia que ele cita é em português. Então estou discutindo com mais um erudito monoglota, é um negócio fantástico no Brasil. Então o cara lê esses livros, que já são de circulação usual, no meio universitário brasileiro, lê aqueles cinco livrinhos e acha que sabe tudo. Tudo isso está enormemente desatualizado. Praticamente tudo o que se sabe sobre o tráfico islâmico foi descoberto nos últimos 20 anos, pelo menos 30. Então é realmente novidade, mas que um estudioso, um erudito, como vocês pretendem, tem a obrigação de estar informado. Primeiro você tem que aprender a ler em línguas estrangeiras, meu filho. Coisa que você não sabe, você só lê livro em português. Então eu vou mostrar aqui alguns livros essenciais para o estudo do assunto, que não vamos nem entrar na discussão da matéria, porque as informações de ele estão tão desatualizadas, estão tão por fora, ele ignora tão completamente o tráfico islâmico, que a única coisa que ele pode fazer é realmente tirar um PDF de alguns livros altamente desatualizados e botar aqui para exibir a cultura que não tem. Então, antes de tudo, meu filho, se você quer discutir o assunto, informe-se. Então, veja, por exemplo, este livro, Les Negriers en Terre d'Islam, Os Negreiros nas Terras do Islâm, de Jacques Heers, que foi professor de História Sorbonne, e publicou vários livros a respeito das cruzadas e da escravidão. Esse livro foi publicado em 2003, dez anos depois da morte de Alberto Rani, que não sabia de nada. Também este aqui, Paul Bepler, Bepler, que é B-A-E-P-L-E-R, White Slaves African Masters, Narrativas de Escravos Brancos na África. Olivier Petré Grenouillot, Traite Negrière, Tráficos Negreiros, também um livro recente, que atualiza você com o que estava acontecendo no Islã. Serge Billet, autor africano, Quand le noir avait des esclaves blancs. Faz favor de ler isso e depois vem me encher o saco, tá? Aqui, Bernard Lugin, é o maior historiador da história africana, é o historiador ocidental da história africana. Tem dois livros importantíssimos aqui, que dão para você uma ideia do tamanho do tráfico da cidade muçulmana, que chegou a escravizar 17 milhões de africanos, três vezes mais do que veio para o Ocidente. 17 milhões. A maior parte deles foram castrados, os homens foram, 90% foram castrados, coisa que não aconteceu no Brasil. Segundo, o tráfico islâmico, enquanto para a América e para o Brasil, muito mais para o Brasil do que na América do Norte, vinha a maior parte dos escravos, eram homens, que eram para trabalhar na lavoura, no Islã, eram mulheres para ser exploradas sexualmente pelos seus patrões. Você vê o alto nível moral que era a escravidão islâmica. Também, este livro do próprio Bernard Lugin, Histoire de la Frick, tem aqui uma infinidade de dados, para tapar a sua boca e você nunca mais viria encher o meu saco. Está certo? Olha aqui, Ronald Siegel, Islams, Black Slaves, The Other Black Diaspora, Ronald Siegel. Esse livro importantíssimo do autor africano Tidiane Ndiaye, N apóstolo D I A Y E. Le Genocide Voilé, o genocídio velado, quer dizer, o genocídio praticado pelos escravizadores muçulmanos contra os escravos negros ao longo de 13 séculos. E aí o cara vem dizer que não foi nada, que o principal foi no ocidente, que nós aqui somos escravizadores. A grande diferença entre o ocidente e o mundo islâmico, e o mundo africano inteiro, aqui o senhor Gustavo Moreira, é o seguinte, é que aqui houve movimento abolicionista, desde o século XVIII começou. E lá nunca teve nada. Ninguém pregou a abolição, por quê? Porque no islâmico, o Corão assegura o direito de ter escravos, então ninguém vai abrir a boca contra o Corão. Então nunca houve movimento abolicionista lá. O movimento abolicionista foi inventado por nós, europeus, cristãos, fascistas, nazistas, racistas, filhos da puta. Fomos nós que inventamos isso, Augustavo Moreira. Agora, para ver como é que a vida é boa nesses lugares, ainda que, lê esse livro, Mende Nazer, Slave, My True Story, a história de uma escrava que fugiu de um país muçulmano, e foi procurar abrigo na Inglaterra. Lugar cheio de nazistas, fascistas, filha da puta. Também, olha, esse aqui, White Gold, Jill Milton, White Gold, a história extraordinária de Thomas Pellow e do um milhão de escravos brancos do islâmico. Quer dizer, um milhão que está abrangido nessa história, não quer dizer que foi só um milhão. Escravos africanos foram 17 milhões, tem mais aqui, um milhão de brancos. E esse aqui, Murray Gordon, Slavery in the Arab World. Então, tudo isso, meu filho, é a pesquisa histórica realizada nos últimos 20 anos, e não chega no Brasil. Isso não é para quem só lê português, está certo? Para monoglota metido como você. Está certo? Então, vai estudar, vagabundo. Não me enche o saco. Não me enche o saco. Não me enche o saco.